A Polícia Civil investiga um caso de agressão em Lambari, no sul de Minas. Um homem de 33 anos foi espancado por um grupo de pessoas na madrugada desse último domingo. A vítima está internada em estado grave num hospital de Varginha. Bem, imagens de uma câmera de segurança mostraram a vítima correndo quando foi alcançado por um grupo de pessoas. Nas imagens, é possível ver a vítima sendo agredida com chutes e até pedaços de madeira. Após as agressões, a vítima ainda consegue se levantar e pedir socorro. Ele foi levado para o hospital da cidade e transferido no domingo para o Hospital Regional do Sul de Minas, em Varginha. Segundo familiares, ele está em estado grave com suspeita de traumatismo crâniano e água no pulmão. Segundo a Polícia Civil, um homem de 35 anos foi conduzido para a delegacia e ouvido ainda na madrugada de domingo. Ele foi liberado por falta de provas na participação do crime e a Polícia Civil segue investigando o caso.